Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez galera, eu estou indo lá na fazenda Flores, lá na fazenda do meu amigo Ailton. E durante essa viagem eu vou gravar um pouco aí galera, para poder postar para vocês, curtir aí que eu sei que tem muita gente que conhece, outras não conhecem, mas eu vou estar explicando direitinho aí qual é a região que eu vou estar passando, falar tudo direitinho para vocês. Quero aproveitar aqui logo de início, pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para se inscrever, deixar aquele like no vídeo, ativar o sininho das notificações, segue também a gente aí nas redes sociais, tem uma página muito bacana também no Facebook, espero você lá, faça uma visita se você gostar, acompanha por lá também, segue lá. Já de início eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todos, que seguirem aqueles que já estão lá seguindo, e para você que está inscrito no canal, para aqueles que não estão, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos seguir o vídeo aqui galera, porque agora aqui eu estou descendo aqui para Vaca Morta, aqui é uma região que é conhecida como Vaca Morta, aqui pessoal tem uma pessoa aí que é bem das antigas mesmo, ele falou que aqui já existia um córrego nesse espaço aqui, bem aqui ó, existia um córrego, e aqui por baixo dessa terra ele fala que tem um matabu aterrado aí, é história né, das antigas, é coisa que a gente tem que buscar direitinho. Já estou aqui pessoal, passando na região de entroncamento, lembra da Vandinha, pessoal, Vandinha tinha aqui um comércio aqui naquele tempo, eu vim aqui muitas vezes comprar alimentos, né, eu vim aqui muitas vezes, hoje está desse jeito aí pessoal, naquele tempo tinha muitos fazendeiros, que tinha calvoeira, eles faziam muito carvão, e aqui era o encontro dos caminhoneiros, né, que vinham buscar o carvão, os donos das calvoeiras, eles juntavam o carvão tudo num espaço aqui, para ficar mais fácil dos caminhoneiros pegarem. Aqui à direita vai para a Varzelândia galera, no centro aí, no meio, vai para Ibiracatu, e à esquerda aqui por onde eu estou indo, vai para a Bonança gente, é para onde que eu estou indo, próximo à Bonança, então daqui até lá eu vou falando para vocês direitinho aí, aonde que é o local. Já estou chegando aqui próximo da Vereda das Palmeiras, daqui a pouquinho a gente chega lá. É a primeira casa que a gente encontra, né, aqui na região da Vereda das Palmeiras, para quem não conhece, é um povoado que tem, tem muitos moradores aí na região, não só aqui, em outras regiões também, e é um lugar que eu conheço bastante, porque praticamente a minha infância foi aqui na região, do outro lado, eu falo do outro lado porque tem um córrego, pelo menos tinha, né, um córrego aí, então eu ficava do outro lado, morando numa fazenda lá, meu pai e a família, então aqui a gente conhece aqui muita gente aqui daquela época, né, então tem muitos amigos aí, quero deixar até aqui um abraço para o meu amigo, o Nego da Vicentina, o Eds, o Hélio, eu conheço também o Niso, né, ele talvez não pode lembrar, mas ele lembra assim de mim, tem o meu amigo Zeca, Dona Rita, hoje ele está em Barcelândia, mas ele tem residência aqui, tem o Vano, tem a Lina, a Dineia, o Zebete, tem muitas pessoas, então aqui a gente está fazendo a descida, né, lá embaixo existia um córrego, hoje praticamente não tem mais, né, porque o tempo também não favoreceu para ter esse córrego aí, mas tem pelo menos um lugar, eu vou descer aqui e vou deixar o vídeo rolar, pessoal, porque aqui a gente vai relembrar aqueles tempos, eu estou aqui com minha esposa, estou com minha filha, estou com minha neta e estou com minha irmã, a qual eu estou levando lá, porque ela é a filhada do Ailton e a Darcy. Enquanto isso, pessoal, eu vou descendo aqui mais devagar, porque eu quero relembrar o tempinho bom que eu vivi aqui nessa região, eu brincava muito aqui, a gente tinha amizade aí e saía por aqui com uns carrinhos aí que a gente fazia, ficava brincando nessas estradas, então eu estou passando aqui, estou vendo, estou vendo tudo aí no pensamento, aí vem tudo na mente naquelas épocas da saudade. E por isso eu estou passando bem devagarinho aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá na Fazenda Flores. O pessoal aqui daquela época, gente, eles faziam muita cachaça, tinha muitos alambique, muitos canaviais, então aí tinha pelo menos uns 3, 4 alambique. Naquela época o pessoal bebia muita cachaça, hoje em dia não está tanto, né? A produção era bastante. Mas é isso. Tempinho de criança, quando eu ia para a escola, eu passava por aqui, por essa estrada. A escola, um pouquinho adiante, eu entrava à direita e minha professora era a Dona Rita, a esposa do Zeca. A gente relembra com muita saudade. Um pouquinho aí também adiante, aí tem pessoal que a gente conhece, tinha o seu germano, Dona Pedra, acho que eles já faleceram já. Mas aí tem o Armando, a Eva, que a gente conhece. E desse lado aí acho que é só eles mesmos que o pessoal já mudou, né? Não tem mais pessoas morando desse lado. Eu acredito que não, só se for agora que eu não estou sabendo. Do lado esquerdo aqui tem muitas outras pessoas morando. Descendo aqui essa estrada à esquerda, já tem muitas famílias. Para quem vai para a Bonança, passa por aqui. Dá acesso à Bonança, São Pedro das Garças, né? Indo direto. Ibiracatu. Muitos outros lugares. E aqui, gente, eu já estou chegando aqui na entrada da fazenda. Daqui lá agora, já está bem próximo, né? Eu vou deixar rolar aqui, porque tem muita gente que é aqui da região, quer ver essas estradas aqui também. Enquanto isso, pessoal, vocês aproveitem e já deixem aquele like no vídeo. Se não for inscrito aí no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aí do canal. Já estamos próximos, gente. Estamos bem próximos já. Já estamos chegando aqui na fazenda Flores. Daqui a pouco, eu vou deixar rolar um vídeo aéreo aí para vocês. Vou gravar um pouquinho com o drone, para vocês terem a visão aí de cima, né? Terem a vista de cima. E é um lugar muito bonito. Está tudo verdinho, né? Nessa época está muito bonito. Tudo verde. Aqui tem umas cachoeiras bacanas, hein, gente? Tem um córrego aí que chama Córrego Grande. Ele tem três cachoeiras. Próximo daqui. A primeira, a gente desce de boa. A segunda desce também, mas é mais difícil, um pouquinho mais desce. A terceira, gente, não dá para descer tão fácil, não. Eu tenho muita vontade de descer lá, mas não tive essa oportunidade. Fiquei que tem que dar uma volta, porque é muito profunda. Estamos chegando, galera. Estamos chegando na fazenda Flores. É uma região aqui de Coatiz, né? Então, a fazenda pintada fica aqui logo ao lado. Então é isso, gente. Vou deixar vocês com vídeo aéreo. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreva no canal. Deixa o like. Segue a gente aí na página também do Facebook. Está muito bacana. E daqui a pouco a gente vai conversar bastante ali com o pessoal. Como eu já gravei outra vez, dessa vez eu vou deixar o final do vídeo aí, a vista de cima aqui da região. Beleza, gente? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.